Ok, gente, aqui, o primeiro item aqui que a gente vai fazer é pegar a lista de alunos. A lista de alunos eu tenho pego lá no GRO direto, né? Só que esse ponto, como eu disse para vocês, não precisa se preocupar tanto, que é aquele ponto que eu já vou entregar a lista já para vocês, assim, realizarem a partir dela. Vamos começar aqui com o oitavo A, que é uma sequência. Vou pegar aqui os nomes deles. Pode. Toma. Certo. Certo. Vocês vão precisar gerar dois links, gente. Um link para o professor responder e um outro link para a gente acessar as respostas depois de todo mundo ter preenchido. Aí eu vou preparar isso aqui já. Até então, essa parte é nós ou é você? Essa parte vai pronta para você. Eu só estou fazendo o preparo aqui. Na nossa parte, você fala. A partir de agora. Então, tá, Jó. Nossa, gente, quem sabe, sabe, né? Errou na agilidade. É, as coisas... Meu Deus. Pronto, aqui eu tenho... Chegarão nesse estágio algum dia, né, Lúcia? Chegarão. Sei não. Então, gente, aqui... Fácil também. Aqui, vocês viram que nós temos o nome de todos os meninos do oitavo A aqui, né? E aí eu preciso que vocês gerem um link. Eu, todo mundo, né? Preciso que vocês gerem um link para que o professor responder. E um outro link aqui para a gente visualizar as respostas depois de pronto. Entendeu? Então, agora que vai começar, então, o trabalho de vocês. Eu vou pegar um dos formulários que já tem, né? Um dos formulários aqui que já foram, assim, feitos. E vou compartilhar com vocês, né? Tipo, eu vou fazer o primeiro aluno e compartilho com vocês. Ele vai aparecer... O formulário compartilhado com vocês vai aparecer aqui nessa lista de vocês de formulários. E vocês vão pegar aquele primeiro que eu compartilhei. E depois vocês vão fazer o processo de replicar. Entendeu? Vocês vão duplicar o formulário até chegar em todos eles lá. A partir do modelo. A partir do primeiro que eu vou fazer. Então, aqui agora, nesse momento, eu vou fazer o primeiro, né? O primeiro dos formulários. Vou pegar aqui esse da Eduarda Leão aqui como básico, né? E você vai fazer isso. Nós vamos fazer agora umas duas vezes cada um. E aí vocês vão vendo como que é. Certo? Primeira coisa, eu tenho esse aqui da Eduarda Leão. Tudo que eu mexer aqui vai alterar o que já está até disponibilizado. Entendeu? E aí, então, eu não posso... Eu tenho que, antes de mexer nele, primeira coisa, primeiro passo, você vai aqui nos três pontinhos. Ah, deixa eu mudar isso aqui para eu passar para essa outra conta. Primeiro passo. Vem aqui nos três pontinhos. Clicou. E fazer uma cópia. Agora, eu tenho que mudar o nome dessa cópia. A mudança do nome da cópia vai ser assim. Eu tirei essa cópia D. Sempre vai aparecer. Você tem que tirar toda vez, tá? E aqui, nós estamos tratando o oitavo. E é o oitavo A. Eu já vou entregar isso aqui pronto. E o nome aqui, eu tenho que colocar o nome do menino do oitavo A. Onde está o nome? Está aqui na lista, olha. Alana Ferreira de Carvalho. Copio o nome da Alana e coloco ela aqui no lugar do nome da Eduarda Ferreira. E dou um ok. Certo? Dou um ok aqui. Abriu agora da Alana. Veja o da Eduarda aqui do lado. O que você vai fazer? Já fecha o da Eduarda para você não se confundir. É importante você deixar o mínimo de aba aberta aqui, entendeu? Para que você não tenha confusão dessas questões. Então, aqui eu vou alterar isso aqui. Vou entregar alterado também para vocês. Aqui é o oitavo A. E o que você vai fazer, então? Vai colocar o nome da Alana também na terceira questão aqui do formulário. No lugar do nome anterior. Está aqui. Terminou esse ponto. Beleza. Agora, eu vou gerar o link de respostas. Certo? Então, primeira coisa. Trocar o nome. Nesses dois pontos. Agora, segunda coisa. Gerar o link de respostas. Eu clico aqui no link. Está vendo? Esse desenho do link. Está aqui o link. Foi gerado. Copia. Copiou. Vai lá no Word. Certo? No para responder aqui, você simplesmente cola. Beleza. Agora, esse outro link aqui. Cadê ele? Vamos lá. Pode fechar isso aqui. Vem aqui. Olha. Respostas. Vem aqui. Nessa cruzinha aqui do pontinho verde. Clica. E cria a planilha. Criando a planilha, vai abrir uma outra aba. Aí, você vai pegar o link aqui nessa aba. Só que para pegar esse link, sempre vai precisar de você fazer um comando aqui. O que é o comando aqui? O comando é você fazer um... Qualquer pessoa com link. Onde nós vamos fazer? Olha aqui esse botão verde aqui do lado. Compartilhar. Certo? Clica nele. Aí, você altera aqui para qualquer pessoa com link. Está vendo aqui? Está restrito. Possivelmente, no seu, vai aparecer aqui restrito. Você altera isso. De restrito, coloca qualquer pessoa com link. E aqui você tem a opção. Leitor, comentarista, editor. Deixa leitor. Certo? Não está aparecendo nada, não. Está até no pôr. Ficou cheio de quadradinho, meio preto. Essas frases que você está falando, eu não visualizei, não. É só a Andréia ou todo mundo? O meu está normal. Andréia, internet, tá? Internet. Então, vamos lá. Aí... Epa, não copiei. Então, vamos lá. Qualquer pessoa com link, você pode alterar aqui. E aí, você copia o link. Pode concluir. Pode deixar fechado. E vai lá no Word e cola esse link aqui para as respostas da menina. Certo? Vamos fazer da Ana Laura. A próxima a fazer... Então, a gente copia o nome da Ana Laura. E vai lá. Aqui eu estou no formulário da Alana. Então, eu vou criar uma cópia. Três pontinhos. Fazer uma cópia. Substituir o nome. Tirar a cópia de. Apaga. No lugar de Alana, eu vou colar o nome de Ana Laura. Dou um OK aqui. Dando esse OK. Então, agora, está vendo aqui o formulário da Alana? Eu posso fechar porque ele não me interessa mais. E aqui eu vou trocar o nome de Alana aqui do meio. Dou um clique. E aí, eu colo Ana Laura. Certo? Feita essa parte. Criar o link de resposta da Ana Laura agora. Vem aqui. Gera o link. Copia o link. E vai lá no Word. E cola o link da Ana Laura. Agora, o link das respostas. Até aí, tudo tranquilo. Das respostas que eu não consegui. Vamos ver se agora vai ser legal. Aí, aqui tem o criar planilha. Que é o verdinho aqui. Com a cruzinha. Cria planilha. Cria. Vai para uma outra aba. Está abrindo para você aí tudo, André? Está abrindo para você aí tudo, André? Está abrindo para você. Está abrindo para você. Abriu a planilha no Excel. A planilha no Excel online aqui. Aí, vem aqui. Compartilhar. Está vendo? No canto direito. Vi. Compartilhar. Tem que aparecer agora uma caixinha aqui no meio. Apareceu? Apareceu. Compartilhar. Agora foi. Então, agora aqui embaixo, você vai trocar para qualquer pessoa com link. Aqui está restrito, olha. Está restrito trocar para qualquer pessoa com link. Está aqui. Trocou? Então, está aí. Qualquer pessoa com link. Leitor. Porque você tem outras opções, olha. Então, você deixa leitor. Aí, você copia o link. Link copiado. Concluído. Pode fechar. E vai lá na lista. E coloca esse link para ela. Algumas de vocês já gostariam de falar para mim o passo a passo, como tem que fazer para ver se fixou o conteúdo? Posso tentar. Vai lá. Os três pontinhos. Não, antes disso. Vamos copiar o nome. Copiar o nome. Vamos falar todo o passo, né? Para que fique o passo possível. Copiei o nome do aluno. E agora? Aí, eu vou lá no formulário. No formulário aberto. Lá nos três pontinhos. Três pontinhos. Fazer uma cópia. Fazer uma cópia. Aí, eu troco o nome. Cópia D. Está lembrando, né? Apaga o cópia D. E troca o nome. Troquei o nome. E agora? Ok. Ok. Vou lá na terceira questão do formulário. Terceira questão é essa. Também troca o nome. Troca o nome. Certo. Agora, vou lá em cima, no enviar, para gerar o link. Certo. Nesse, ao lado da caixinha aí. Isso. Gerou o link. Copia. Cola lá no Word. Na frente do nome do Arthur McDonald's. Na terceira questão do item. Isso. No para respondendo. Agora, é o segundo link. Eu vou lá na respostas. Então, fecha aqui, né? Como está. Isso. Fecha. Vou em respostas. Nessa cruzinha verde aí. Criar planilha. Criar planilha. Compartilhar. É, veja que está carregando, né? Ele precisa estar... Aí, agora apareceu. Está vendo? Compartilhar. Abriu a caixinha. Bem, embaixo, lá e qualquer... Não está restrito. Vou mudar para qualquer pessoa com link. Ok. Leitor. Leitor está aqui. Isso. Copiar link. Copiar link. Ok. E agora? Pois é. Agora eu vou no concluído ou copio o link lá primeiro? Não, tanto faz. Porque já está copiado, né? Ah, tá. O link já está copiado. Você pode já encerrar tudo isso aqui, ir lá e colar e começar... E partir para o próximo. Ou vai lá, cola e depois volta aqui e conclui isso aqui, né? Ah, tá. A gente vai achar melhor. Então, vamos concluir aqui já. E fazer a faxina aqui, olha. Vai fechando as abas. Olha a aba da Ana Laura que ficou desde aquele momento lá. Já fecha ela aqui. Deixa só o do Arthur McDonald's. Para a gente continuar a partir dele, né? Então, vem aqui. Cadê? Agora é o... O Arthur McDonald's. Das respostas. Tá. Colar. Pronto. Aí já... Agora é o próximo, né? Uhum. E aí, Ana Lúcia? Dá para fazer? Dá. Creio que sim. Que bom. Mais algum dos que estão aí gostaria de pegar essa tarefa também? Ô, Jairon. Eu acabei... Eu acabei de chegar. Preciso de ajuda. Tutorial. Nós gravamos aqui, né? Eu vou até parar de gravar já, porque para não ficar muito longo depois. Eu acabei de chegar. Eu acabei de chegar. Eu acabei de chegar.